Ai, ai, ôi, 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 eu também quero, quero usar um arvulgo Andei pisando pelas ruas do passado Criando calo no meu pé, caminhando Dançando o short, tropecei com harmonia Na melodia de pisa na flor Andei pisando pelas ruas do passado Criando calo no meu pé, caminhando Dançando o short, tropecei com harmonia Na melodia de pisa na flor Andei passando como as águas, como o vento Como todo sofrimento Que enfim me calejou, terei futuro Deslizando no presente Como o cabelo no pente que penteia meu amor Ai, 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 eu também quero, quero pisar na flor Ai, 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 ôi, 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 ô Pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrate o meu amor Ai, 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 eu também quero, quero pisa na fulô Pisa na fulô